Fala aí pessoal, aqui que fala Rodrigo e vamos aqui galera para mais um vídeo aqui agora mostrando aí a situação atual aqui dos mata-matas aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva para participar agora. Se você quiser participar, é só deixar o seu nome, o nome do seu time certinho, certinho, cada letra, cada ponto, beleza? E também o seu nome aí nos comentários que eu envio o convite, você aceita e participa. É, deixa eu dar um recado aqui também, eu abri o RGAMER 1804, mas infelizmente eu enviei mais de 60 convites, faltava 15 vagas, deu uma hora, fechou o mercado. Deixa eu até mostrar aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no apitinho. É, o mata-mata RGAMER 04 não atraiu times suficientes e foi cancelado, quem sabe na próxima. Aí uma satisfação a todos que participaram, infelizmente não conseguiram entrar aí no mata-mata, mas se quiser participar dessa vez é só chegar aí e deixar o nome, beleza? Porque eu envio o convite para vocês participarem. Vamos dar uma olhada aqui galera, galera eu tenho uma novidade, vou explicar antes essa novidade. Eu tenho uma novidade que eu estava pensando em fazer uma classificação com todos os vencedores dos mata-matas. Com o primeiro, segundo e terceiro colocado, mas é só uma prévia agora, que eu vou fazer um vídeo explicando certinho como vai funcionar, beleza? Então aqui está o primeiro, o primeiro campeonato, já está na final, na grande final, essa aqui, a última rodada foi a semifinal. O Luba FC perdeu de 26 a 42 para o Brasil Supremo, que está na final. E o Esporte Mil Grau FC perdeu de 37 a 48 para o Moverramoff. Então, nessa rodada teremos o nosso primeiro vencedor aí, que será ou o Brasil Supremo FC, do cartoleiro Maicon, ou o Moverramoff, do cartoleiro Pezinho. O terceiro lugar será disputado pelo Luba FC e pelo Esporte Mil Grau, fechou? Boa sorte aí aos participantes do primeiro mata-mata. Galera, eu vou falar logo aqui, assim, eu estava pensando em uma maneira de premiar a participação de quem for vencedor do mata-mata, entendeu? O primeiro colocado, primeiro colocado na classificação que eu vou bolar ainda, que eu já estou pensando direitinho, vai ganhar um troféu com o nome do time, tudo bonitinho, eu vou enviar para qualquer lugar do Brasil. Você pode morar no Acre, pode morar no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, que eu vou enviar o troféu para você, bonitinho, com o logo do canal, logo do seu time, nome do seu time, beleza? Esse será o primeiro colocado que levará um troféu e o segundo e terceiro colocado levará uma medalha. Medalha bonita, bem legal também, mas ainda estou pensando no design do troféu, no design das medalhas, beleza? Vou mostrar aqui a situação no segundo mata-mata, vamos ver como está a nossa situação aqui. Infelizmente, né, Santa Cruz me quebrou, acabei sendo eliminado no mata-mata. Vamos aí, nas quartas de final, o Olho de Tandera perdeu de 28 a 52 para o Trifo FC, Celebridades do Cartola perdeu de 43 a 54 para o Hostel FC, o Globalização FC venceu de 33 a 19 o União Master, o Robson FC perdeu de 27 a 38 para o Maloqueiros de Alagoas. Eles já estão na semifinal aí, Trifo vs. Holsten, Globalização FC contra o Maloqueiros de Alagoas. Boa sorte também aos participantes aqui da semifinal, lembrando aí que... Pessoal, quem está disputando, quem está aqui já no mata-mata, deixa quem não está participando brincar também, beleza? Não precisa pedir para entrar nos mata-mata, não, deixa quem está fora participar. Vamos ver aqui como é que está a situação no terceiro mata-mata. O terceiro mata-mata que começou na última rodada, né? O São Salvador AC perdeu de 28 a 37 para o Galaxy do Jonathan. O meu time, infelizmente, aí o Santa Cruz me quebrou feio o Santa Cruz, meu. Menos 8, tomei só com 4 jogadores do Santa Cruz. Perdi aí de 22 a 31 para o Corinthians do Eric. O União Xochocense perdeu de 51 a 62 para o Real Coringão FC. Da Quaritiba EC venceu de 54 a 36 o Tonho Leões Clube. O Biel Fischer perdeu de 39 a 68 para o Pau Milã. O Milionários MB venceu de 44 a 30 o 15 de Julho. Diadema Cup FC perdeu de 25 a 61 para o Edson Fute. City Soccer FC venceu de 57 a 39 o Asis Achus. João Máfia Azul perdeu de 41 a 63 para o Mito da Liga. A S Barça FC perdeu de 29 a 37 para o Gil Timão Campeão. E o Real Leão Clube venceu de 68 a 64. Caramba, lá em cima a briga, hein? Venceu o Realzão da Massa 2. Menina Poderosa FC venceu de 42 a 19. O DC maior que a Marvel sem mimimi. Ricardo Ludovic, Ludovic, é. Venceu de 49 a 38 o Thiago Zica. Beleza? Opa, ainda tem confronto pra caramba ainda. Izinho FC venceu de 35 a 26 o Lupe FC. O Atlético de Bilbao venceu de 48 a 27 o Hopsen. Hopiensen FC. O Nopem venceu de 62 a 40 o Petolense AC. Se foram os 16 jogos da primeira fase. Esses aqui já são jogos aí das oitavas de final. Que vão ser disputados nessa sexta rodada do Cartola. Acompanhe as dicas, comente, participe, beleza? Boa sorte a todos aqui também do terceiro Bata Bata. Vou abrir agora o quarto Bata Bata aqui pra gente participar. Criar aqui, ó. Calma aí. Tá até pronto aqui, ó. Beleza? E é isso aí. É só deixar o nome do seu time. Pra mim enviar o convite certinho e ficar tudo certo. Fechou? Vamos aqui escolher o mesmo troféu. Galera, não tem nada a ver se é dourado, se é de prata, se é de bronze. Fechou? Convidar a galera. É só deixar o nome do seu time. Eu coloco aqui, ó. Bonitinho e aparece. E é isso aí, pessoal. Boa sorte a todos aí na sexta rodada do Cartola FC. Se tiver dúvida, se tiver algum comentário, só deixa aí que a gente vai conversando até o fechamento do mercado. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e... Falou!